Oi galera, olha só, salve aí pro Blazer Games, salve aí pro Release, YouTube Games, salve, Dirt, opa, peraí, senão eu vou perder, Waze, Me Chama de Hack, Nantex, salve aí, Blazer Games, tamo junto, Profissional LGGG, Senhor Kazuto, tamo junto, Starling Killer, é nóis galera, Olha aí a galera aí, LiviCore, o KingCheat, agora eu tô conseguindo enxergar mais aí, acabei de aumentar aqui já o chat também, e é nóis galera, salve aí também, ó, o AdminPlays aqui, um YouTuber aqui também, pediu o ZerionCraft também, né, um salve aí pra todos vocês, olha só a galera aqui, galera aqui no SPAW, tamo junto, e bora aqui pra mais um vídeo, quem não assistiu o meu último vídeo, assiste aí, que é muito importante, que, galera, nossa, quem não assistiu, mano, vai lá ver, que é uma coisa muito boa, Opacidade é 100%, escala, né, aqui, então assim, mais ou menos, 50, eu acho, aí, dá pra enxergar, peraí, deixa eu aumentar mais um pouco, mas é isso galera, assiste lá aqui, foi um EP muito bom, a gente fez uma, a gente upou, né, e nesse aqui a gente vai tentar também o pau pra outro rank já também, né, galera, vamos, não pode perder, eu tô vindo aqui, porque eu tenho um tempo online aqui pra pegar, E vocês também, todo mundo tem aqui esse tempo online aqui, 9 horas online, é bom, ó, pegar aqui o prêmio de 2 horas, pegar o prêmio aqui, que é em farm de 4 horas, pegar aqui de 10 horas, ainda não, eu, falta, mano, vou pegar as 10 horas no próximo EP, ó, chave de cache, vamos limpar aqui, chave, aí, ó, vamos já usar o cheque, ó, mais máquina, outro cheque, E, mais uma chave de cache, que virou máquina, chave farm, hum, aqui, limite de compra, uma espada nível 2, e um, outra nível 3, nível 2, e nível 1, foi mesmo, as espadas aqui não, não me interessa tanto, mas a gente ganhou aqui, a máquina de cache, olha só que a gente vai ganhar em 20 horas, redutor de delay, isso é muito bom, bom, é, o que que é esse cara aqui? Ah, a loja de plantação de coisa, vamos dar um PH, vamos lá pra cá, né, e, dá um barra fly, é, aí, vamos ver aqui quantos mobs tem aqui estacado, vai demorar um pouco pra gente ocupar, Pelo fato que, mano, obrigado, e tem uma print aí, galera, da, do, ah, esqueci, mano, o nome dele, muita gente, mano, daí, olha só, o maninho aqui, quem quer ser, é o mini-youtuber, Zerion, se não me engano, olha só, tamo junto, ZerionCraft, valeu, é da hora, dá um salve aí no canal, meu amigo, manda um comentário aí embaixo, hein, trocar uma ideia no Discord depois, é, fechou? Então, vamos lá pra cima, se tiver assistindo esse vídeo aí, Ryan, Rian, Zerion, dá um salve aí, hein, mano, comenta aí, né, adiciona você no Discord, da hora, que mais é que isso? Tem noido de youtuber, mano, por enquanto, né, olha só, que tab bonitão, muito da hora, vamos colocar essas máquinas aqui, máquina de cache que ele deu, nível 1, 500, mano, cê é louco, vamos colocar, e essas daqui são nível 1 também, Nossa, valeu, cara, tamo junto, olha o tanto de cache que eu vou pegar, e no próximo vídeo a gente vai pegar muito mais, galera, cê é louco, agora sim, nossa, que da hora, e galera, deixa muito like aí, quem quiser entrar, joga comigo aí, o IP tá aí embaixo na descrição, E tem outras máquinas ali, presente dos inscritos, ó, mais um presentão aqui, cheque de coins, nossa, tamo junto, tirar uma print Valeu, vou usar daqui a pouco, depois, vou deixar aqui, 20Q, galera, cê é doido, e me deram ali, tô com 8Q já, nossa, tô cheio de dinheiro, mano, tem que ir lá formar lá, véi, Bom, galera, bora entrar aí, pra jogar aí, todo mundo junto aí, é uma coisa muito doida, e vamos ver aqui, barra spawners, vamos tentar aqui comprar, 2 milhões, aqui tem 2 mil, sim, né, aí deu pra comprar, nossa, 2 milhões aqui de zumbi a mais, vamos gastar todo esse dinheiro aqui que eu ganhei, ó, bom que dá pra dobrar ali, se eu não me engano, ó, agora são 4 milhões, A gente vai pegar ali, 2Q só, firmeza, mas tá cheio de zumbi, pra gente conseguir, o pai se livra aqui que precisa muito, galera, vamos ver aqui, vamos acabar aqui de pegar todo esse dinheiro, é, 2 milhões gasta 2 ali, se eu não me engano, aí, voltei pro dinheiro que eu tinha, praticamente, é, e não muda muita coisa de alma não, galera, tem que tacar o sedutor de delay, por isso que precisa ter muito cash aqui no jogo, Porque daí, ó, a gente vai comprar esse redutor de delay aqui, ó, 500 bilhões, cada um, aí os monstros nascem na hora, assim, ó, você vai irritando assim, mano, chuchu, muito bom, aqui eu já dei um salve já no último EP, e a galera tá muito insana, mano, 98 jogadores, tava com 110 agora de pouco, é, e só bora, o, esse redutor aqui, eu preciso muito, velho, é, ficar mais aqui, 45 minutos que faltava, já tá ligado, aí, É, mais um prêmio com a conta, olha só, agora eu já tô com 714, e lá em cima, eu ativei as máquinas, né, vamos dar um barra drops, 2 trilhões ali, nossa, que estouro, e eu preciso comprar mais máquinas também, né, fazer muito mais coisas, deixa eu ver se tem alguém aqui no meu plot, uma pessoa caçando o eu, não tem nada, mano, eu queria ver esse beacon aqui, olha só que da hora, O cara colocou Um vidro aqui em cima, ficou muito doido, ficou bacana, diferente, bora lá pra cima, nossa, aqui o youtuber de novo, ha, ah, não acredito, nossa, tamo junto, mano, nossa, salvou demais, bom, vamos pra aqui, galera, nossa, ia esperar aqui de boa, né, mano, aqui já tá perto já, mas, bom, o melhor que vai dar pra upar 2 rank, mano, No próximo vídeo eu já vou upar de novo, velho, então, vamos dar um barra rank up, ha, vamos ver aqui, se ele me deu o que, outro, não acredito, esse cara é muito doido, muito obrigado, bora, só, vamos confirmar essa ação, mano, o que precisa são 3 trilhões e 1 milhão de tokens, e, fechou, galera, agora a gente pode usar essa máquina aqui, que tá guardada, já faz um tempo que o escrito me deu também, vamos lá pra cima, Esse aqui que eu vou deixar guardado, vou usar ele mais pra frente, hoje eu vou usar essas máquinas de pedra, galera, olha só que coisa boa, vamos adicionar todas aqui, e já ativar quanto que é pra dar upgrade nelas, 100 trilhões dá pra gente dar upgrade, nossa, estouro, hein, porque não, não, beleza, tá ótimo, ha, vamos deixar aqui tudo ligado, funcionando, pra gente formar pro nosso próximo episódio, galera, e, bom, se você gostou desse vídeo aqui já deixa o like, saiu um episódio antes aí, então assiste lá, série muito bacana, E, provavelmente, tô online aí, então, bora entrar e jogar aí, se quiser aparecer no vídeo, já tá ligado, mais pra frente eu vou fazer um discord aí, pra gente conversar aí, tudo mais, e, muito da hora, um beijo no coração, forte abraço, e fui, tchau, uou!